Bom, nós vamos agora já direto conversar com o comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Itajubá, Tenente Eduardo Simões. Tenente Eduardo Simões, bom dia. Otávio, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Panorama FM. Tenente, nós tivemos aí recentemente, e ficou fácil de observar, aqui da panorama, que nós vemos aqui, temos uma vista de quase 360 graus, fumaça em alguns lugares. Isso significa queimadas. Já tem alguma campanha, já tem algum aviso do Corpo de Bombeiros em relação à prevenção nesse tempo de que daqui a pouco começa a ficar seco? Então, a gente já está no período de chiagem, né? Então, as nossas campanhas de prevenção e orientação aos cidadãos de todas as cidades mineiras já foram intensificadas nesse período, né? Começamos alguns trabalhos também junto a prefeituras municipais, no intuito de regularização e limpeza dos lotes vagos, né? Os lotes que não estão em uso e que também causam esse transtorno de queimados agora nessa época. Então, já tivemos algumas vistorias, já passamos para a prefeitura também. Então, muito perteriaço com eles, né? Quando tem alguma notificação, alguma reclamação por parte do cidadão em relação ao lote que esteja com mato alto ou sujo próximo à sua residência, essa denúncia entra na prefeitura através do falho cidadão. A prefeitura repassa para a gente, a gente faz a vistoria, constata todos os riscos e perigos que esse lote sujo oferece, né? Principalmente em relação a queimados nessa época. E é feita os trânsitos legais, a autuação, a solicitação de limpeza e também em relação aos proprietários de agricultores, né? A gente orienta através de parcerias com o IEF, Preve Incêndio, um programa de prevenção e combate a incêndio, na realização de limpezas, né? Limpezas seguras para queimada controlada dos terrenos, para não fugir da queimada e atacar outros terrenos vizinhos. Perfeito. Agora, tem alguma campanha oficial em andamento ou o Corpo de Bombeiros está dando um alerta em relação a isso? É mais questão de alerta, né? Mais questão de prevenção. Então, a gente aproveita todos os canais de comunicação, como o senhor agora tem uma grande audiência aqui na Itajubá região. Então, é toda a oportunidade que tem, a gente aproveita essas oportunidades para justamente orientar o cidadão, o produtor, do perigo da queimada, né? Porque grandes minhas desincêndios são causadas pela ação do homem. Em período da seca, a gente sabe que o vento e a baixa humanidade, qualquer pequena fagulha pode se propagar, provocando um grande incêndio, né? E é por esse motivo que a gente tem que ficar mais atento ainda. Então, é queimar lixos, né? Lixos acumulados em lotes vagos, balões também, fogos de artifício, guimbas de cigarros são perigos também. O próprio questão de aceder fogueiras, né? E depois não apagar em acampamentos, ou, no caso, nessa época mais fria também, para se esquentar. Então, tudo isso tem que ter cuidado redobrado nessa época. Tenente, existe também, lembrou bem, essa questão da ponta de cigarro. Parece que já começam os primeiros focos de incêndio em função de ponta de cigarro jogada em beira de estrada, ou seja, nas rodovias já tem alguns sinais de fogo. Tem, justamente. E a maioria de rodovias é por causa de ponta de cigarro, né? Como eu disse, abaixa a umidade do perigo, abaixa a umidade do período que a gente se encontra, a vegetação já está seca, né? Qualquer foco ali de ignição ali para o incêndio se inicie, com certeza vai ter um resultado danoso ao meio ambiente e também aos próprios pessoas, né? No caso, em rodovias, visibilidade, em fumaça, né? Tudo isso prejudica o motorista e o cidadão. Perfeito. Tenente, então, muito obrigado aí. Mais algum recado? Então, o que complica nessa época do ano também, como você falou, grande número aí, se você está numa região privilegiada, privilegiada ali em relação à localização, né? E você vê muitos focos, né? Então, às vezes não dá para atender todos ao mesmo tempo. E a gente tem outras nossas demandas também do dia a dia, né? Então, acaba que complica. E quem é o maior prejudicado é o cidadão, que não tem nada a ver com isso, que algum vizinho colocou fogo, algum, sei lá, para limpar o terreno, ou mesmo criminoso, né? Então, a gente pede a colaboração de todos aí. Lembrando que botar fogo criminalmente é um crime ambiental previsto. Então, se for pego ou se for denunciado, com certeza a gente vai fazer o relatório, encaminhar o órgão competente, Polícia Militar ou Polícia Civil, para dar os trâmites aí, para que não ocorra mais isso. Então, a gente pede o apoio de todo mundo. Se tiver alguma dúvida, reclamação, sugestões, a gente está sempre à disposição do cidadão. Tenente, já é recomendável fazer aceiro nessa época, para já começar? Sim, o aceiro é... Chegou a época, o período de estiagem, o período de cica, a gente sempre recomenda fazer o aceiro, né? Porque, na verdade, ele vai impedir que o fogo ou a queimada se propague, né? Ele vai preservar uma área de plantação, ou própria uma área de preservação ambiental, e caso ocorra algum incêndio, ele vai evitar ou minimizar que esse fogo se propague para uma grande área. Então, o aceiro é sempre recomendado, principalmente nas remediações das cidades aí, né? Do produtor rural. E é... Ele, assim, pode ser com máquina, né? Lembrando, tem que estar bem feito, né? Na terra mesmo, aparecer na terra, para que o fogo não se propague para outra área. A recomendação é uma vez e meia a área. Então, se a vegetação está com um metro de altura, o produtor lá com um metro e meio de aceiro já dá uma minimizada nos danos. Lembrando também, né, comandante Fazenda, aquela observação, né? Quando se começa a colocar fogo na mata, mesmo controlado para transformar em pasto, os animais peçonhentos, eles descem da floresta, tipo as cobras, as jararacas, cascavés, começam a descer em busca de lugar seguro, né? E os animais lá para o alto ficam sem alimento e descem como lobo, as sussuaramas, mas começam a rodar os bairros rurais em troca para buscar alimento, né? Justamente, nesse período aumenta a questão de captura de animais em residências, animais peçonhentos, principalmente cobras. Então, nesse período de secas, aumenta para nós esse índice de ocorrência, né? Por enquanto, não tivemos nenhum incidente, não, como alguma pessoa ferida, pega por esse tipo de animal ou animais, né? Mas é o risco que se corre, né? É um efeito colateral das queimadas. Então, além de danos ambientais, da saúde, também tem essa questão dos animais, que podem causar prejuízos maiores, assim, vamos dizer, saúde da população. Comandante, muito obrigado. Microfones aqui, panorama sempre aberto para o Corpo de Bombeiros e espero que nós tenhamos aí uma semana, um final de semana tranquilos. Ok, Otávio. A gente agradece essa abertura aí do espaço, colocamos à disposição também, sempre que precisar. Um abraço. Conversamos com o comandante do Corpo de Bombeiros de Itajubá, Tenente Eduardo Simões, falando sobre esse período de seca-sestiagem que já está acontecendo.